Olá, tudo bem? Mais um episódio aqui da série Joe Everton Me Ajuda e hoje nós vamos falar sobre acordar no meio da noite sufocado, com medo isso acontece com muita gente, foi mais uma dúvida que mandaram para nós aqui o que eu posso fazer se acordar no meio da noite sufocado e com muito medo Bom, primeiro eu quero dizer que se você quiser também participar da série Joe Everton Me Ajuda você pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba joevertonrodrigo.com.br pelo Facebook joevertonrodrigo, página do Facebook, pelo Instagram joevertonrodrigo também e você pode acessar o blog crisesdeansiedade.com na aba contato, é só enviar sua dúvida por e-mail você pode também aqui nos comentários colocar a hashtag joevertonmeajuda e a sua dúvida que a gente vai separar o seu comentário para criar um conteúdo respondendo ele mais importante do que você entender o que fazer quando acordar sufocado é você entender porque você está acordando sufocado e com medo antes de tudo, eu recomendo que você, se já não fez, faça exames para saber sobre falta de ar sobre asma, enfim, diversas outras situações que podem estar acontecendo mas descartado essas possibilidades, então é emocional e como eu disse, mais importante do que saber o que fazer quando acordar sufocado é entender porque isso está acontecendo e geralmente isso acontece, veja bem, geralmente não é regra porque a pessoa já vai dormir ansioso, estressado e com medo muitas pessoas, elas consumem diversas informações antes de dormir ou já vão dormir preocupadas, ansiosas, tensas e levam esse estado para o sono e aí ou o próprio estado ansioso dela faz acordar com medo, estressada porque você já dormiu assim, já dormiu com tendência a acordar estressado e com medo ou você, por conta de todas essas informações negativas na sua mente você acorda com medo tem pesadelo e acorda com medo por conta desse pesadelo então eu tenho uma coisa para falar para você crie uma rotina antes de dormir e eu fiz um vídeo aqui, você pode clicar aqui e ser direcionado para esse vídeo onde eu mostro a rotina que eu faço e que eu mostro para os meus alunos do método CDA sobre como você pode criar uma rotina para dormir você pode clicar aqui e ser direcionado para o vídeo nesse vídeo eu falo que você precisa desacelerar antes de dormir pode ser o seu caso, precisa criar uma rotina diferente para que você possa dormir verifique o estado que você está indo dormir não vá deitar ansioso, estressado, com medo acalme-se antes de dormir porque senão você leva esse estado ansioso para o sono pode ter pesadelo e você pode acordar estressado, agitado e por isso que isso pode estar acontecendo com você beleza? espero ter esclarecido sua dúvida e não deixe de clicar aqui nessa bolinha que aparece aqui e ser direcionado aí para o vídeo onde eu falo sobre uma rotina para dormir eu ensino na prática a rotina, passo a passo que você pode fazer para dormir beleza? bom, obrigado por sua audiência obrigado por enviar suas dúvidas fico no aguardo da sua dúvida também para que eu possa responder ela criando um vídeo, respondendo sua pergunta um forte abraço do Joabton Rodrigo nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo da série Joabton me ajuda compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas com esse conteúdo um forte abraço e até o próximo vídeo